E aí família, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer a tag de leitura labial que consiste em uma das pessoas ficar com o fone de ouvido escutando uma música bem alto e a outra vai tentar falar uma frase que a pessoa tem que ler os lábios quem errar vai levar torta na cara, tá bom? Então vamos começar Música Nós vamos decidir quem vai começar tirando o par ou o ímpar, tá? Então vamos lá Par Ímpar Ganhei Você começa? Você começa? Ai caramba Você errar ou deu Quantas chances tem? Três chances Hã? Três chances Três chances? Três chances Não é muito? Mas tem que segurar assim forte porque senão você vai ouvir eu falando ainda Tá bom? Nossa Tentar de dançar Segura Eu tenho que olhar pra você, né? Peraí Tá gritando Música gostosa A Kátia Fala sem rir O cara falando aqui Vem me violar O olho passou E você riu Vai Não dá certo Meu olho Pai Me morre Me longuzar Me longuzar A Kátia A Kátia? É uma pessoa É? Hã? Acabou a música Peraí Vai Agora Não dá para o olho, não É uma pessoa É uma pessoa Muito Muito Lesada Hã? Lesada Lesada Ah, ele tá falando de mim Como que eu não sabia o que você ia falar Quem com ferro fere, com ferro será ferido De novo Quem com ferro fere, quem com ferro... O que que é? Quem com ferro fere Ele confessa Não vai Ai, eu O que que eu falei? Não 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 Eu não Acordo Não 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 Deixa eu As faixas Merda metilenoideoximetamfetamina metilenoideoximetamfetamina a última metilenoideoximetamfetamina 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 eu não usei o termo técnico não bate eu não vou bater sério eu sou eu nossa vai peraí deixa eu começar a música não começou ainda vai galinha dos ovos de ouro 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 pra se foder ai você tava ouvindo Sabrina não tava te juro põe ai e aperta pra você ver agora eu vou falar a próxima vai 5 patinhos foram passear tem bastante P nessa frase de novo 5 patinhos foram passear um um peixe tem peixe de novo 5 patinhos foram passear 5 patinhos foram passear tem muito P não tem 5 patinhos foram passear tinha um monte de P eu estava morrendo 5 patos Tá bom! Ai Jesus! Fechado! Vai! Aperta esse negócio, hein? O pato pelado! De novo! O pato pelado! O pato pelado! Só trabalho porque amo! Quem ama trabalhar? Só não mato porque amo! Quem ama o pato? Merda! Quem trabalha porque amo? Fala pra mim! Quem? Você fez o trabalho! Tá bom! Tá muito limpinha você Sabrina! Você já errou bastante! Não limpa! Não limpa! Eu tenho que tirar do olho! Só do olho! Tchau!